Aplausos Ragens, eu sei, não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa A roxa e o nó Peço um amor que me conceda Noites com sol Onde só tenho o breu Em trazer o sol Em trazer amor Pode abrir as janelas Noites com sol e membrinas Deixa rolar minhas retinas Deixa entrar o sol Livre será se não te prender Constelações Então verás que não se vende Que no som Vem que eu estou tão só Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vem trazer o sol Vem me livrar do abandono Vem me livrar do abandono Meu coração não tem dolo Vem me aquecer nesse outono Deixa só o sol Pode abrir a janela Noites com o sol são mais belas Certas canções são eternas Deixa o sol mudar Deixa o sol Deixa o sol Deixa o sol Deixa o sol Deixa o sol